Filho, eu quero falar com você. Bruna, volta aqui. Eu quero ter uma conversinha com você, Bruno. Ô, Bruna. Essa tua filha tá pensando o quê da vida, hein, Anitta? Com essa arrogância toda, ela não vai segurar o Álvaro, nem homem nenhum. Segurar um homem não é tarefa fácil, né, Ruth? Não muda o sentido. Você sabe do que eu tô te falando. E você também sabe muito bem do que eu tô te falando. Ah, o Álvaro me parece totalmente diferente de mim. Fica tranquila. É. Bom, eu espero mesmo que ele seja diferente de você, porque eu não quero que a minha filha passe por tudo que eu passei. É, Bruna, nós passamos. Porque não tem sido fácil pra mim também, não, né? Chega, eu não quero mais falar nesse assunto. É você que começou. Vamos parar de nos agredir a toda hora, meu amor. Vamos parar com isso. Eu tô de volta, eu não tô, minha loucura, hein? É. Fisicamente, está. Você não vai me perdoar nunca, né, Anitta? Eu tô de volta, né? 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 Sorria. Você não é especialista em fingir, não é? Você fazer passar por tanta coisa? Sorri. Qual é a boa tentativa de fuga? A mordaça, a igreja, e também essa dona no banho. A mordaça, a igreja, Brasil fora de cogitação, tudo bem? A gente vai pra um outro lugar. Como é que é mesmo aquele lugar que você quer? Como é que é? Assim, é um lugarejo tranquilo, perdido no meio do nada. E quem sabe, com o príncipe encantado à sua espera.